Um bagaceiro chinelão Seu pai não vai gostar nem um pouquinho Contrariado vai até a cozinha Enche um copo d'água na torneira Volta para a poltrona da sala Mas ele não bebe a água E muito menos dá pro maloqueiro Deus do céu que velho mais solvina Mas um dia ainda ele vai ver Vai ficar com sede num deserto E não vai ter nada pra beber Vai ficar com fome tão faminto E não vai ter nada pra comer Suas velhas roupas em farrabos Mostram mais de vinte mil perebas Por toda a extensão do seu corpinho Furo, pulos, feridas e fimoses O seu nome era Moisés Moisés era seu nome de batismo Mas todos lhe chamavam de fimose Desde a terra a idade de dez anos A turma já pegava no seu pé O seu nome era Moisés O nosso nome é Moisés O seu nome é Moisés O seu nome é Moisés Obrigado.